Alô, amigos do Pedro Bandeira. Essa é a hora da história, embora história não tenha hora, porque a história é agora. Mas eu agora não queria falar de uma história, eu queria conversar com vocês. Principalmente com vocês que já estão no Fundamental 2. Já estão ficando grandes, né? Nunca mais vão voltar a ser aquela criança que vocês já foram, até eu já fui, até eu já fui. Mas vocês já estão se preparando para continuar a vida e para começar a compreender uma série de coisas da vida e da vida adulta que vocês vão viver. Nós estamos passando, passamos por uma crise enorme de um vírus terrível. Porque vocês sabem, né? Nós, os seres humanos, somos os reis de toda a natureza. Nós somos superiores a todos os animais. Conseguimos escravizá-los, matá-los, defender os deles. A gente não precisa que um leão nos ataque, porque a gente pode ter uma jaula ou estar dentro de um jipe e ele não consegue nos atacar. E tudo mais. A gente pode estar andando num lago cheio de jacaré, mas você está em cima de uma lancha, não tem nenhum problema. Mas temos um bichinho, um bichinho que é maior do que nós. E que volta e meia ele nos ataca, nos ataca fortemente. É o vírus. O seu professor de ciência já falou do vírus para você. O vírus é um bichinho invisível, pequenininho, mas faz um grande estrago. No passado chegou a matar praticamente metade da população do mundo. É verdade. E volta e meia ele nos ataca de novo. E nós tentamos nos defender, principalmente com as vacinas. Vocês procurem tomar a vacina contra o sarampo, contra a paralisia infantil, contra tantas doenças graves. Quanto que antigamente matava um monte de gente. E a gente já conseguiu dominar vários desses vírus. Mas alguns, de vez em quando, vem um novo vírus e faz um estrago danado. No fim do século passado, houve um vírus terrível que atacou o mundo. Um vírus horroroso. Matou muita gente. Matou muita gente que eu conhecia. Inclusive, uma gente querida, inteligente. E eu, nessa época, resolvi escrever este livro. A Droga do Amor. Um livro com os caras que vocês conhecem da Droga da Obediência e de tantos outros livros. Esse livro fala justamente de um vírus que nos atacou de repente, sem que a gente esperasse. Nós não sabíamos que havia. Infelizmente, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a dominar esse vírus. E fazer com que hoje essa doença não mate mais ninguém. Desde que ele tome o remédio e tudo mais. Mas não mata mais ninguém. Nós conseguimos isso. A gente aqui no Brasil não é tão ruim, não. Nós temos grandes vitórias. E agora, sofremos o ataque de outro bichinho. Parede daquele, viu? Não, cara. Esse bichinho é terrível. Então, eu até sugiro para vocês que releiam A Droga do Amor ou leiam pela primeira vez. Porque nesse livro eu discuto o problema de uma grande doença que ataca a humanidade. E que a gente que explora, tem gente desonesta que explora essas epidemias, essas pandemias. Tenta tirar proveito disso. E que, naturalmente, os caras vão lá lutar para impedir que isso aconteça. E quem são os caras? Os caras são vocês. Os caras esses que eu inventei, eu não inventei vocês. Eu inventei eles. Porque eles são vocês. Porque eles são vocês. Vocês vão crescer, vão aprender e vão descobrir sempre saídas para a humanidade. Eu já estou indo embora. Daqui a poucos anos vocês serão adultos e vão enfrentar tantos problemas, mas como a minha geração, mais que a minha geração, vocês vão encontrar soluções para esses problemas. Para tanto, vocês têm que estar informados. Há tanta coisa para ler, para se informar. Há os meios de comunicação, os jornais, a televisão, está explicando muita coisa para a gente. Mas eu sugiro que vocês, até em grupo, leiam vários textos para discutir, para conversar entre vocês. Nós não temos solução para tudo. Nós, as gerações anteriores a vocês, solucionaram muitos problemas. Fizeram vacinas que varreram da face da terra. A varíola, por exemplo, que era terrível. E está quase mandando embora a poliomelite, a palha infantil. E o sarampo, que basta a gente se vacinar, que nunca vamos ter mais um sarampo. O bichinho some. E nós vamos descobrir uma maneira de fazer o atual bichinho sumir, como nós fizemos no fim do século passado. Agora estamos no começo do novo século e apareceu de novo um bichinho para nos perseguir, para nos desafiar. E nós temos que aceitar esse desafio, mas com inteligência, com ciência, com conhecimento. Leiam a droga do amor, que além do que é um suspense bem gostoso, uma grande aventura. Mas que eu escrevi para que vocês, meus jovens e queridos, discutam e pensem sobre os desafios que estão esperando por você estar. Conto com vocês, meus queridos. O Pedro Bandeira, mais uma vez, esteve com vocês e sempre estará. Tchau.